Música Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e mestrando em etnomusicologia Caetano Maschio. E está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e Direção-Geral, professor doutor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, formada por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Música e pesquisadores associados. No programa de hoje, o assunto é música haitiana. Ao meu lado está Alix Jorges, músico, compositor, DJ, professor de francês, imigrante haitiano que vive em Porto Alegre há mais de 10 anos. Alix está aqui para me ajudar a mostrar para vocês um pouco das práticas e culturas musicais do Haiti. E também falar sobre a imigração haitiana no Brasil e a relevância da música e do fazer musical para esses imigrantes. Boa noite, Alix. Tudo bem? Boa noite, Caetano, e boa noite a todos os seus ouvintes da Rádio da URGS. Eu gostaria que a gente começasse falando um pouco sobre música haitiana, que tu descrevesse um pouco, baseado no teu conhecimento como haitiano, algumas das culturas musicais, das práticas musicais do Haiti, e talvez no final falar um pouquinho sobre a Mizzic Tu Badu, já que a gente vai ouvir um exemplo desse gênero popular haitiano. A música haitiana é uma mistura entre os ritmos africanos e os ritmos caribenhos. Então, essa é a mistura que resultou em vários ritmos e a música haitiana. E a música haitiana em si é dividida em vários gêneros. A gente tem o compá, que é o ritmo mais popular. A gente tem o racine, racine que é música de raízes. Quando a gente fala de música de raízes, é uma música que tem um gênero, um ritmo, principalmente com os ritmos africanos, né? Certo. E a gente tem reggae, a gente tem outros ritmos, e temos também troubadour. Troubadour é uma coisa, é um gênero que diríamos mais folclórico haitiana. É música de praia, digamos. Música de praia, tá certo. Então, para ilustrar um pouco de Mizzic Tu Badu, a gente vai ouvir, então, a canção chamada Gevé, do Tom Tom Bichat, um artista, cantor haitiano. Música de praia, tá certo. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Fala sobre a experiência dele de trabalho de campo etnográfico e pesquisa sobre a história da música no Haiti, focando nas relações íntimas entre a política, a luta pelo poder e a música popular haitiana ao longo da história. Eu vou citar aqui um trechinho desse livro, então. Abre aspas. Eu sustento que a política haitiana e, de forma mais geral, a luta por poder se insinuaram em todas as arenas de expressão musical. A música popular, como um terreno discursivo, é um local em que o poder é encenado, reconhecido, acomodado, significado, contestado e resistido. Emergindo no contexto das relações de poder, a música popular carrega os traços dessas relações. Então, eu queria que tu falasse, comentasse talvez um pouco essa relação, como tu vê ela ou algum fato importante dessa história de relação entre a música popular haitiana e a política. Bom, entre a música haitiana e a política tem uma relação bem, tem uma boa relação, uma relação bem forte mesmo. Se você analisa, por exemplo, a música raiz haitiana, as bandas que cantam o gênero musical raiz e hará, a maioria das músicas falam de política, ou seja, para criticar o governo, ou seja, para elogiar o trabalho do governo. E colocando acima de tudo o haiti. Certo, um sentimento nacional. Um sentimento nacional. Certo. Exatamente. Perfeito. Finalizando esse segundo bloco, eu gostaria de botar para tocar aqui uma das peças que está no nosso repertório, meu e do Alix, que a gente vem desenvolvendo um trabalho musical junto também, e é a composição do haitiano John Steve Brunach, um exemplo de um outro gênero de música popular que é chamado no Haiti, em crioulo haitiano, de Mizzic Angagé, uma música que é engajada politicamente. Então, agora com vocês, Chimane Limier, de John Steve Brunach. Chimane Limier 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 E um grupo de filhos que fazem um rêve Um dos mil quartos que prende a noite E um rêve remer, e um rêve la paix Cotei nou tout piti de soleil Te vini sauve l'amour Ou nu sauve yon nation Ou l'amour pa moui Eu tape chante, e um chandaki E toute nation enterre remer Chante si la, te vle samble A que la conscience revolutio Ouai 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 ui Samba yo rele, Samba yo tombe, Lala ilan prison, Yomu ilan rajé, Samba yo rele, rele, rele lae, Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL 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 ALIX COMPOSITOR MUSICAL NÉ? Ele produz Em uma variedade de gêneros Em uma variedade de línguas Fala sobre a experiência Dos imigrantes haitianos no Brasil Fala sobre a vida dele Uma diversidade de temas E a gente vai escutar então EL Que é um ZUC NÉ? Um gênero que vem Do Caribe Das Antilhas NÉ? Então com vocês ALIX JORGES CIDADE NO BRASIL entendu It's very It's very so support It, it's very Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Com seu corpo sexy, ela começa a se desganchar Ela me parece foda e me schools Ela me forma, ah ah, ela me forma assim Ela me forma Gün Então, nós estamos cantando e eu começar a seisticar Com seu corpo sexy, ela começa a se desganchar Ela me forma foda e me abdominal Ela me forma, ah ah, ela me forma assim Disés com meuワ suddenly Disés com os outros Os meus companheiros, os meus companheiros O meuoras é naquele escério E a minh evite para que vinha E vai junto a luz, não é parte lá Guarda a esquerda, a defensa toda a avenida Te mette nos eles, se te pique, releva-la a fim Baby, me mette o creme, promette, me mette o creme Oni ganha tudo tem, caíta no tubo Baby, me mette o creme Baby, me mette o creme, promette, me mette o creme Etnomusicologia na Rádio da Universidade Essa música então, Alix, a gente não contou ainda para os ouvintes Mas tem um convidado ali, tocando guitarra E o processo de criação foi muito legal Sou eu que estou fazendo essa guitarra Através de um convite do Alix, a gente foi gravar Num estúdio do Pune Que é também outro artiano que vive em Canoas Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa música E sobre aquele fim de semana de gravações, por favor Bom, essa música é uma música que eu compus no Brasil E eu estou falando de uma mulher E foi inspirada de uma mulher Não vou falar o nome aqui E quando eu encontrei você, você me apresentou o projeto do mestrado E eu acabei te apresentando a música E tu botou aquela guitarra legal Então eu acabei te convidando também A gente, como tu acabou de falar Nós temos um estúdio em Canoas O que está acontecendo é que os haitianos vêm aqui Nós gostamos de fazer música Mas fazer música é que custa caro E não tem retorno Então a gente se juntou Eu, o Pune E o primo do Pune Nós colocamos juntos A gente comprou alguns instrumentos E colocamos o estúdio Já que, como eu te falei Aqui no Brasil tem músicos haitianos São muito bons mesmo Tem produtor haitiano Tem o maestro, o cara que maneja, que produz, que faz as produções Ele é um bom produtor E ele é produtor haitiano E o toque da música Aqui a música tem um toque Que você precisa, tem que ser um haitiano Para colocar Então quando a gente faz o estúdio entre nós A gente sente o feeling A gente sabe o que que sente Bom, menos aquela exceção de você Entrar com aquela guitarra Bom, como os haitianos falam Acho que você é um haitiano Que nasceu no Brasil Porque esse toque de guitarra aí E é isso aí Certo Bom, obrigado pela parte que me toca Mas eu queria que tu falasse então Agora na sequência Um pouco sobre o teu envolvimento com a música Como começou, como era no Haiti O que que mudou quando tu veio no Brasil Bom, o que Como que eu comecei na música Cara, eu A minha mãe Era cantora Ela cantava Mas não é quando a gente canta Não é na forma do mundo ocidental Onde a pessoa se apresenta Então eu cresci em casa Vinha minha mãe cantando Tudo que ela faz em casa E canta O tempo todo Então eu aprendi Mesmo a cantar Com minha mãe E depois eu tive Num certo tempo na minha vida Eu fui Entrar na igreja Começar a tocar Na igreja Então Eu comecei Eu fiz a minha Primeira composição Que eu fiz E a igreja Ia participar Num concurso de música E eu acabei O teu O prêmio De melhor composições Daí Foi aí Que eu comecei A ter confiança Em mim Nas minhas composições Então eu continuei A compondo Eu compulso Um monte de músicas E eu lancei Um CD no Haiti Numa banda Que a gente Que eu fiz Junto com os meus amigos A banda O nome é Lado Missor A banda continuou No Haiti E o primeiro CD E no Haiti Eu tocava muito Eu tocava muito A música Fazia parte Era meu principal Trabalho No Haiti E quando eu vim Pro Brasil Eu vim pra estudar Então acabei deixando A música de lado Eu foquei Nos estudos Então Depois Quando eu cheguei aqui No início Eu passei O primeiro ano O segundo ano Só tocando mesmo Sem Sem compor música Só tocando Em algumas atividades Mas depois que eu Gravei Duas músicas Minhas Que é A Emissio Que tá no Youtube E Eu comecei a receber Muitos convites Muitas pessoas Ah que legal Tua música Eu recebi muitos convites Para show Eu fazendo show E aí eu continuei Trabalhando Tipo Ah então Eu continuei trabalhando Fazendo música Agora Eu tô trabalhando Sobre dois videoclipes Com o produtor Enrique Laud E a Praça Filme A Praça Filme Eles fizeram O produtor Enrique A gente acabou de gravar Um filme juntos Eu fiz a participação Que é um filme Que é um filme Sobre Situação Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco E o CD também E no Brasil Eu componho Todas as músicas Que eu vivo As situações Que eu vivo Por exemplo Tem uma música Que você Também conhece A gente fez Uma participação Que você Colocou a guitarra Muito bem Que estamos trabalhando Que é a música Que é Fuga de cérebro Aí sim Que te la caí Essa música Já ganhou muitos Destaques Já saiu Na Zero Hora Já saiu Em doutora Em tese de doutorado De Maristela De várias pessoas E vários jornalistas Porque o A letra É profunda Porque são Coisas que eu Retrato a realidade Dos imigrantes No Brasil E eu tenho Uma outra música Também Que é Eu gosto do Brasil Que nós vamos escutar Agora Que vamos escutar Exatamente Vamos deixar então A música Falar por si Própria Com vocês Então A composição Eu gosto do Brasil Do Alix Jorge E fica aqui O convite Para todos os ouvintes Da Rádio da Universidade Buscarem o canal De Alix no Youtube No Soundcloud Onde vocês podem achar Mais da produção Desse músico Haitiano Que está aqui em Porto Alegre Entre nós Então Eu gosto do Brasil Eu gosto do Brasil Brasil Gostar de mim Eu gosto do Brasil Brasil Gostar de mim Com licença Cheguei na tua casa Obrigado por ter me recebido Não importa Quem quer seja Não importa Que eu sou dirá O que é falta Venho pra cá Pra estudar Buscando uma vida Sou Haiti Amor Tua brasileiro Somos amigo Parceiro Guerreiro Somos guerreiro Latino-americano Africano Meu irmão Eu gosto de ti Tu gosta de mim Vamos fazer conexão Eu gosto do Brasil 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 Gostar de mim Haiti Eu gosto do Brasil 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 Gostar de mim Haiti Mas não importa Quem quer seja Não importa Que eu sou dirá O que é falta Venho pra cá Trabalhar Muda minha vida Sou haitiano Tu é brasileiro Somos amigo Parceiro Guerreiro Somos guerreiro Latino-americano Africano Meu irmão Eu gosto de ti Tu gosta de mim Vamos fazer conexão Eu gosto do Brasil 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 Gostar de mim Haiti Eu gosto do Brasil 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 Gostar de mim Haiti Se alguém perguntar Se eu sou vagabundo Diga no 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 Não no no Se alguém perguntar Se eu sou coitado Diga no 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 Não no no Se alguém perguntar Se eu sou guerreiro Diga sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Se alguém perguntar Se eu sou vencedor Diga sim, sim, sim Sim, sim, sim Eu gosto do Brasil 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 Gostar de mim Haiti Eu gosto de você Brasil Você Gostar de mim Haiti Eu gosto de você, você gostar de mim Eu gosto de você, você gostar de mim Quero agradecer a esse povo que me recebeu Quero agradecer, tu me dá alegria de viver O Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade Fica por aqui Eu sou Caetano Maschio na locução E o programa tem produção do grupo de pesquisa EtnomusUrgs Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina Coordenado pelo professor doutor Reginaldo Gilbraga Alix, muito obrigado pela presença aqui hoje Tu tem uma palavra final, pessoal? Só quero dizer, eu gosto do Brasil Muito bem Dessa música Então tá, esse foi o Alix Jorges Até segunda que vem, às oito e meia, na Rádio da Universidade Músicas do Mundo Etnomusicologia na Rádio da Universidade Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina Do Departamento de Música da URGS Do Departamento de Música do Brasil e América Latina Do Departamento de Música do Brasil e América Latina Do Departamento de Música do Brasil e América Latina